E uma tragédia aconteceu agora à tarde na zona leste de Teresina. Um senhor foi atear fogo no quintal de casa e acabou morrendo carbonizado. Ao vivo, o repórter Cristian Souza tem os detalhes. Boa noite, Cristian. Como foi que isso aconteceu? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. O fato ocorreu no final da tarde. A vítima foi identificada como José da Silva, que tinha aproximadamente 80 anos. Ele estava atendo fogo em galhos e também folhas de uma árvore que tem no fundo do quintal. E o sargento de vaga do Corpo de Bombeiros vai oferecer mais detalhes para a gente sobre isso. O que vocês apuraram quando chegaram aqui? Boa noite. Positivo. A gente foi acionado via central do Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, a gente se deparou com um senhor que estava já em óbito. Constatamos o óbito ali atrás no quintal e percebemos que ele deveria ter colocado fogo e não conseguiu se desvencilhar da situação ali. Ficou imprensado no canto. Há duas vezes ainda chegaram a jogar água para tentar salvá-la e tudo, mas infelizmente não deu para ele conseguir sair da situação. Eu queria que o senhor deixasse uma alerta a respeito disso. As pessoas não podem fazer esse ato, que até em casa torna-se perigoso. Positivo. A gente se depara muito com a situação de muita gente querer limpar o quintal, limpar, colocar vela. Sabemos que tem esse questionamento da religião. Mas a gente não aconselha que bote fogo, acende uma vela, deixe um idoso sozinho, uma criança sozinha, para não acabar com a situação de tragédia que a gente acabou de passar aqui. Sargento, muito obrigado pelas informações. O corpo já foi levado pelo ML e esse acidente ocorreu aqui no Parque Universitário, na Rua Nova. Uma tragédia, infelizmente. Cláudia. Obrigada, Cristian. Que pena, né? Ficou alerta para ter todo o cuidado na hora de mexer com fogo.